Fala galerinha, partindo pro Rinodecente como sempre, todos os dias, diariamente Galera, peguei uma chuvinha nesse instante, tava nublada E aí ameaçou de chover, mas não chovi, eu digo que eu vou lá Tem que pegar a mercadoria pros clientes E aí bicho, daqui a pouco veio o Toró Quando eu chego aqui no Augusto Franco, ó Sequinho, sequinho, rapaz, não é brincadeira Foi só pra me molhar mesmo, minha joinha aqui, ó A mais nova aqui, a que eu reformei recentemente Rapaz, a bicha tá top, viu? Silenciosa Seu doido Boa tarde Vamos embora, daqui a pouquinho eu tô lá Só que tem um tic-ticzinho aqui, galera Que é a maçaneta do lado esquerdo Que é do freio traseiro Que tá solta ainda, não sei o freio traseiro, né? A bicha tá top demais, cê é doido Liguei nos 32 por hora Tá filé Agora falta só colocar as baterias Que veio uma com problema Só vou botar o pack completo E aí eu enviei E acabei de comprar outra hoje Pra o pack completo de Dereck Chegou muito, galerinha Já fui no Rinodecente Agora voltando pra casa Vou dar uma passadinha primeiro no Ponto Novo Pra deixar o material lá E depois casa Por aqui, ó Limpou o céu, galera Limpou Limpou limpando mesmo Pra me bater lá com o meu imperial O meu patrocinador Roberto Oliveira Boa tarde Qual é o parou, meu filho? Pé chovendo Vai pra aquilo ali, galera Ó, isso tá pra ver Acho que o íris duplo Dá pra ver Uma faquinha, outra faquinha Ali tá perto Tô caro, né? Fica meus cabelos aqui Pronto, galerinha Tô por aqui já Próximo ao Ponto Novo Tive que parar, galera Porque elétrico com água não combina Aqui é porque parou de chover Ainda assim tomei um banho Passou um filho de uma Ó, de uma mãe Uma... Eu acho que era uma Ducato ali Ou é uma Sprint Sei lá Uma... O caba passou rindo E deu um banho Ó, eu vou xingar a mãe dele Porque ela não tem nada a ver Já xinguei na mente Mas vamos lá Galerinha não pode molhar Porque aqui tem componente Eletrônico E aí pode dar Tilt, né? Aqui, ó Tem aqui, ó Aqui é eletrônico Tem as baterias No caso Essa aqui não Pode molhar Que é de chumbo Mas a... A de litro não pode Que tem componente eletrônico também Tem uma central VMS, né? Nove e dois da noite E lá vão eles, ó Hoje o Dereck tá todo empacotadinho, ué Com a mamãe E vamos embora Quem tá sonhado sou eu, hein? Saindo aqui do Ponto Novo Já fiz a entrega lá Agora é hora do Pinote Olha essa rua aqui rapidão E lá vão eles Quem anda é uma bichinha daquela, viu? Não vou nem acelerar muito Pra não pegar banho Aqui atrás Que eu tô sem paralama Agora eu tô por aqui, galera Pela pista mesmo Se tu ouvir, eu tô alagada Já sumiram do mapa, viu? Já tô longe, ó Ah, tô vendo o farolzinho ali na frente Tem que olhar pra trás ali Tem carro, não Vem eles ali, ó Ela tá atravessando pelo lugar mais dificultoso Agora sim, atravessou E lá, acompanhar Vem eles Tá acompanhado a trabalho, hein? Tá ligeirinha Pra não tomar um banho, ó E se vacilar Toma banho dos carros Ou de chuva Obrigada Tchau 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 Obrigado.